Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Estamos aqui na nossa centésima e última dica, 100 de 100. Foi muito legal ter você nessa série de dicas de copy. Dicas soltas, mas dicas muito valiosas, dicas práticas para você colocar em ação o quanto antes, assim, você colher mais resultados. A última, para a gente fechar com chave de ouro, é o triângulo da copy. Um termo que eu cunhei, já faz uns bons anos, quando eu percebi que toda oferta, todo produto de sucesso, ele se encaixa em três pilares. Um pilar, simples. Então, toda oferta, toda promessa tende a ser simples. Então, pode perceber, uma dieta que fala que você não precisa pesar alimento, ela dá certo por quê? Porque é simples, ela dá certo no sentido do marketing, né? Porque é simples. Quando você, por exemplo, vai fazer um investimento, e, ah, um investimento que você faz em três passos, é um investimento teoricamente simples. Então, isso elimina a objeção de que é complicado, que é difícil. Ou então, os cinco exercícios para você fazer na academia que vão te ajudar a construir músculo. Cinco exercícios? Simples? Então, está simplificando. Porque, pensa, uma pessoa que não sabe treinar, que não manja de academia, entra, vê um monte de aparelho. O que eu tenho que fazer? Parece muito difícil. Muitos exercícios? Não, só precisa de cinco exercícios. Então, tudo que busca simplificar, acaba tendo um grande apelo persuasivo, um grande apelo na nossa comunicação. Então, tudo que você puder transformar em cinco, três, em um, ou então, tirar a objeção, ah, você não precisa pesar os alimentos, você não precisa cozinhar os alimentos, você pode comer cru, está simplificando o processo. Então, isso funciona muito bem. Outro pilar de toda oferta, de toda promessa, de todo produto de sucesso, ser fácil. Então, tudo que é fácil, dá certo. As pessoas não querem complexidade. Pode perceber por que pílula emagrecedora vende tanto? Porque é muito mais fácil do que você ir treinar na academia, não é verdade? Por que anabolizante é tão popular em quem começa a treinar? Porque anabolizante, ele torna o processo de ganho de massa muscular mais fácil, em teoria, né? A pessoa depois parar de tomar anabolizante, ela perde tudo. Mas, teoricamente, ela é mais fácil. Porque você só injeta, você só toma o comprimido, e você ganha peso bem mais rápido, né? E por fim, justamente, o terceiro, rápido, rapidez. Então, a gente quer as coisas fáceis, a gente quer as coisas simples, e queremos para ontem. Então, todo produto, toda oferta, toda promessa que consegue se encaixar nesses três pilares, acaba sendo um grande home run. E, assim, você tem que trabalhar para você se encaixar nisso. Então, o investimento que é fácil de fazer, que é simples de realizar, que traz resultado rápido, é o sonho de consumo. A dieta fácil de seguir, simples de executar, que faz perder peso rápido, também é um sonho de consumo. As frases que você vai copiar e colar no Tinder, para você conquistar mais mulheres em poucos dias, também é fácil, simples e rápido. Então, perceba que toda oferta que chama atenção, toda promessa que se destaca, ela se encaixa nesses três pilares. E a sua oferta, a sua promessa, e o seu produto, se encaixa nesses três pilares? Pense bem, e aí tente ir adaptando até se encaixar neles. Ah, Vitor, mas o meu não dá. O meu é complexo, o meu demora, o meu não dá para ser simples, não dá para ser fácil, não dá para ser rápido. E aí que entra o poder do Copyright. Você tem que escrever, de uma forma que transmita isso. Você tem que olhar os atributos que vão valorizar esses três pilares. Você não vai falar para a pessoa que é difícil pra caramba. Você não vai falar para a pessoa que vai demorar uma vida para ela conseguir. Imagina se as empresas de suplementos falassem que para você construir o corpo que você quer, você vai levar pelo menos cinco anos de treino pesado e de dieta. Ninguém vai fazer academia, entendeu? Então tem certas coisas que não precisam ser ditas. Tem certas coisas que é melhor a gente não falar de graça. A gente tem que adaptar a nossa comunicação para o que nos convém sem mentir. Então esse é um trabalho de um copywriter. É você usar as informações que mais vão te ajudar a tornar a sua oferta mais persuasiva sem você falar mentiras. Encontrar aquele meio termo, né? Encontrar aquele caminho mais promissor. E aí que justamente vem a nossa habilidade. Tá bom? É isso então. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado por ter acompanhado essas dicas. E é isso aí. Vamos em frente. Tchau. 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 Tchau.